Autoconhecimento é uma das habilidades fundamentais para que possamos ter um eu autor da nossa própria história. Autoconhecer-se é dar-se a oportunidade para entrar em camadas mais profundas da nossa mente. Mas por incrível que pareça, as pessoas, elas são estrangeiros em sua própria terra, imigrantes no seu planeta mente. Sabiam disso? Ser um imigrante é algo muito difícil. As pessoas abandonam sua cultura, abandonam sua história, abandonam seus relacionamentos para tentar a vida em outro país, em outra região. Culturas diferentes, sem conhecer ninguém, muitas vezes sem suporte. É muito difícil, é duro. Não poucos se deprimem, trabalham loucamente para tentar se sustentar numa sociedade altamente competitiva. Ser imigrante, portanto, em terra estranha, é uma fase extremamente dolorida para a emoção. Agora imagine as pessoas serem estranhas para si mesmos. Quantos jovens, quantos milhões de jovens nunca penetraram em camadas mais íntimas da sua psique? Nunca se perguntaram quem sou, o que sou, aonde eu quero chegar, que fantasmas me assombram, que medos me abarcam. Eles nem se questionam, por exemplo, que têm medo de haters. Sem elogios, têm menos preponderância do que uma crítica ácida, uma rejeição ou uma mensagem atroz. É quase que inacreditável que o ser humano superdimensiona as opiniões agressivas e minimizam, mitigam as opiniões que promovem. Isso não é autoconhecimento. Se você tiver autoconhecimento, você se explora, se pergunta e analisa essa necessidade doentia de ser o centro das atenções, de corresponder às expectativas dos outros sempre. Isso não vai acontecer. Por mais que você seja eficiente, por mais que você seja ético e inteligente, você não vai corresponder às expectativas das pessoas ao seu redor sempre. Algumas pessoas, elas serão injustas consigo, porque estão num momento, num estágio, numa travessia de história, onde estão abarcadas por angústias, ansiedades, fracassos. E isso dificulta o desenvolvimento do eu como autor da própria história e a capacidade de perceber a tua grandeza. Então, você não vai corresponder às expectativas, mesmo das pessoas mais caras. Aliás, os íntimos são aqueles que mais podem nos decepcionar. Os íntimos são aqueles que mais podem nos frustrar. Portanto, quando você tem autoconhecimento, você começa a dissecar os seus conflitos. E, consequentemente, vai reescrevendo a sua história, desenvolvendo técnicas, por exemplo, de gestão da emoção, como o DCD, duvidar de tudo aquilo que te controla, criticar cada ideia perturbadora e determinar estrategicamente ser gestor da sua própria emoção. Um dia eu vou falar mais especificamente sobre essa técnica. Mas se você desenvolve um autoconhecimento e aplica esta técnica, você arquiva janelas lights que iluminam o seu eu no locus das janelas traumáticas ou killers. O autoconhecimento, portanto, te permite pavimentar uma estrada. Para que você tenha saúde emocional. Seja mais proativo, criativo, ousado e diretor do seu próprio script. Um beijo no coração.